Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui hoje pra poder fazer um vídeo pra vocês dando dicas de como você gastar pouco em Orlando, né? Você tá com pouco dinheiro e tá querendo, ainda assim, viajar pra Orlando surgiu a oportunidade, então eu tô aqui pra te dar dicas de como fazer uma viagem econômica pra Orlando já fui pra lá duas vezes e das duas vezes foi com muita economia então eu tenho aqui 10 dicas pra vocês pra vocês economizarem o quanto vocês puderem lá em Orlando vamos lá Bom, a primeira dica que eu tenho pra vocês é viajar na baixa temporada Bom, se você puder escolher, né, as suas férias se puder escolher o período que você vai viajar procure viajar em épocas mais vazias e consequentemente mais baratas quanto mais baixa a temporada, mais barata a passagem, a hospedagem, ingresso e tudo mais né maio, junho e setembro são bons exemplos de baixa temporada a primeira, primeiro quinzena de outubro também começa, chega a ser dizem que até metade de novembro também né, que é a partir da segunda quinzena de novembro que começa a ficar cheio mas enfim, eu tenho certeza que maio, junho e setembro são baixas temporadas e consequentemente são assim os meses que as passagens e hospedagem e ingressos são mais baratos a segunda dica que eu tenho pra vocês é comprar as passagens e o hotel com antecedência, né o ideal é começar a comprar com uns oito meses de antecedência mais ou menos pesquisa bastante pra você não sair no prejuízo você pode pesquisar com passagens imperdíveis é, com viajando barato pelo mundo é, caiaque, decolar.com e hotel você pode pesquisar no hotéis.com, no booking eu sempre reservo os meus hotéis pelo booking pago lá no ato do check-in é, e sempre pesquiso minhas passagens já nos sites das companhias aéreas também no passagens imperdíveis e tudo mais a terceira dica que eu tenho pra vocês é compre os ingressos aqui no Brasil né, aqui você pode comprar em reais e pode parcelar pra não ter nenhuma surpresa no seu cartão de crédito ou então gastar muito pegar algum aumento assim de última hora na bilheteria sempre na bilheteria acaba saindo mais caro porque se você paga em cartão de crédito você vai pagar o IOF aqui no Brasil e não vai poder parcelar e a vista também é um dinheiro que você poderia comprar várias coisas lá então é melhor você comprar aqui no Brasil que se pague em real se não pague IOF e você pode parcelar em várias vezes sem juros eu sempre compro com a Andresa dica em dica é... sempre comprei todos os meus ingressos com ela em todas as minhas viagens e sempre vou continuar comprando porque eu confio nela eu gosto do profissionalismo dela as formas de pagamento dela são as melhores de todos os que eu já cotei e muitas vezes quando eu coto com pessoas com empresas que cobram menos essas empresas sempre colocam algum empecilho e tipo já porque você tem que preencher isso aqui tem que pedir autorização pra não sei o que que não sei o que lá ah, porque não sei o que você tem que pagar frete de alguma coisa não sei o que que vão te mandar brinde e tal aí a Andresa tem uma loja virtual ela parcela 10 vezes sem juros você paga em real ela é super certinha ela te entrega o voucher direitinho você consegue colocar no... linkar no site da Disney você nunca teve problema nenhum passando os meus ingressos então eu confio bastante na Andresa eu sempre compro com ela então por isso que eu indico mas tem outras também tem o Tio Orlando tem a Magic Blue tem o Volpra tem a... Virazon então tem várias empresas assim que... que... Orlando Tickets Online também mas Orlando Tickets Online é lá de Orlando então você pode pagar aqui ou pode pagar lá também mas enfim são várias são várias as empresas que você pode cotar e o que for melhor para o seu bolso você né fecha eu gosto da Andresa mas você pode fechar com qualquer outra pessoa a quarta dica é procure dar preferência a hotéis fora dos complexos da Disney ou da Universal né você ficar na região da International Drive ou então na região do Guissini né que tem hotéis mais baratos e você não precisa ficar pagando muito caro óbvio que ficar dentro da Disney dentro da Universal é uma magia diferente né gente porque você fica ali imerso o tempo inteiro principalmente na Disney mas é mais caro então se você quiser fazer uma viagem econômica eu recomendo vocês ficarem fora desses complexos porque a diferença é absurda de tarifa né eu sempre fico no monumental Moviland que fica na International Drive numa ótima localização tipo 20, 30 minutos de caminhada da Universal de carro são 10 minutos 5 minutos é muito perto e é uma localização ótima vai ficar em frente aos hotéis novos da Universal tem a Green's perto tem a Walmart quase do lado de carro são 10 minutos também tem fica perto de tudo bem acessível e a tarifa dele é muito boa tem os Rose and Inns também são 3 Rose and Inns do International Drive o Closest to Universal que fica quase do lado do Moviland o International que fica perto do McDonald's o maior McDonald's do mundo que é onde a maioria dos brasileiros ficam e o Point Orlando né perto do Point Orlando que fica mais lá pra baixo é mais pro fim da International Drive mas ele é um pouquinho mais caro do que os outros dois mas ele também fica numa boa localização fica em frente àquela casa de cabeça pra baixo a Wonder Works e tem também o Sun Sol muita gente fala muito bem desse Sun Sol também ele também é bem barato e na região de Kissimmee todo mundo fica um Celebration Suites ele fica perto de Celebration e todo mundo fala que é bom né mas eu nunca experimentei porque Kissimmee pra mim é muito longe e eu não alugo o carro então eu gosto de ficar na área da International Drive que é bem acessível tem o iTrolley que você pode andar de um lado pro outro e eu prefiro falando em aluguel de carro a quinta dica vem aí que é pra você dar preferência a Uber ou a ônibus né porque o aluguel de carro ele é muito caro muita gente fala que em Orlando você não consegue se virar sem carro mas é mentira eu já desmistifiquei várias vezes isso eu vou inclusive fazer um vídeo falando que dá pra se virar mostrando que dá pra se virar sem e sem carro em Orlando aguardem que esse vídeo vai sair e eu acho aluguel de carro muito caro e eu também não dirijo mesmo se eu dirigisse eu acho que eu não alugaria carro né porque é muito caro então assim a contrapartida é que o carro você tem mais conforto tem mais comodidade pode andar de um lado pro outro mas você paga mais caro porque você paga combustível você paga pedágio você paga estacionamento dos parques que não são baratos é tipo 25 dólares por parque são vários parques então apesar de tudo conforto e comodidade de você além do aluguel que já é caro você paga todas essas coisas extras e caso tenha algum acidente de alguma coisa e tal é muita responsabilidade e então mesmo se eu dirigisse eu não alugaria carro nos Estados Unidos porque eu acho pra mim mais cômodo né contratar um motorista brasileiro eu conheço o Gustavo do IG Business Service eu já falei dele várias vezes eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo se você quiser cotar ele é brasileiro então se você não falar nada de inglês é melhor porque ele né é brasileiro e ele vai te dar toda a assessoria necessária é ele cobra um preço super justo também tipo preço bem baixo mesmo nível Uber então ele não é safado que fica tipo cobrando mais do que deveria sabe pra poder ganhar em cima das pessoas ele é uma pessoa justa uma pessoa honesta então tipo eu contratei ele e eu recomendo porque eu recomendo que é certo né gente a gente não pode mentir falar que tipo a Flané é bom Flané é bom e a pessoa na verdade né de cobrar um absurdo eu fiquei muito sem chão quando o Maurício foi embora de Orlando ele se mudou pra Londres hoje ele tá morando em Londres e ele era uma motorista e eu fiquei muito arrasada porque ele ele saiu ele foi embora e ele me recomendou o Gustavo que é amigo dele e ele e a esposa dele né são maravilhosos foram maravilhosos comigo então eu tô recomendando ele mas se ainda assim você não quiser motorista você preferir Uber tem a opção do Uber tem a opção do Lyft que é um Uber mais barato as tarifas do Lyft são mais baratas só aí você pode baixar o aplicativo eu usei o Uber é um aplicativo que você baixa e você pede por lá eu usei Lyft e Uber já em Orlando e eu gostei mais do Lyft eu achei os carros melhores nas tarifas melhores mas o Uber também é bom eu já usei os dois e desconta direto o seu cartão de crédito o Lyft só tem a opção de pagamento e cartão de crédito o Uber tem a opção de pagamento tem cartão de crédito e cartão pré-pago cartão presente que você compra na Algrins e no Walmart carrega no valor que você quer raspa o códigozinho e joga lá no aplicativo e vai descontando pra você não precisar pagar IOF o Uber tem essa facilidade também tem também os ônibus do Lynx e o iTrolley o Lynx ele pode deixar no aeroporto pode deixar nos parques da Disney deixa na Universal eu não sei andar de Lynx em Orlando eu já tentei aprender mas eu achei bem complicado apesar de não ser complicado eu me enrolei eu não sei porque que eu não consigo não consegue entrar na minha cabeça como andar de Lynx então eu prefiro pagar um pouquinho a mais pra pegar um Uber e ainda contratar um motorista mas se você tiver realmente um orçamento muito limitado vale a pena você aprender a andar de Lynx e tem vários passo a passo na internet de pessoas que usam o Lynx e ensinam eu inclusive já li vários deles mas eu vou falar sobre isso melhor num vídeo específico e o iTrolley eu já usei recomendo super ele roda só a International Drive você compra o passezinho dele que vende na All Greens também e anda anda o passe limitado anda quantas vezes você quiser e vai do outlet pro McDonald's que vai pra outro restaurante que vai pra Orlando White que vai pra todo quanto é lugar ele é maravilhoso muito funcional eu usei ele demais na minha primeira viagem não deu tempo de usar na última porque eu fiquei pouco eu fiquei só sete dias mas a primeira viagem que eu fiquei um pouquinho um monte de tempo fiquei tipo 11 dias eu usei bastante iTrolley e eu recomendo muito porque ele é maravilhoso e super prático a sexta dica que eu tenho pra vocês são os seguros viagens contratar um seguro viagem porque vai te livrar de muitas dores de cabeça como doenças, acidentes estravilho de bagagem os seguros viagens eles cobrem tudo isso eles cobrem caso sua bagagem seja extraviada no aeroporto seja roubada sua mala seja quebrada caso aconteça algum acidente com você caso aconteça sei lá você fique doente você fica com dor de garganta com dor de cabeça sei lá pega uma virose tem um apendicite qualquer coisa do tipo você liga pro seguro o seguro te encaminha pro hospital e lá você vai lá ele te dá toda a assessoria necessária o seguro que eu sempre contrato é o da Allianz Mondial a parceria agora não é a parceria na verdade é a fusão da Allianz com a Mondial e eu todas as minhas viagens eu contratei esse seguro eu sempre pego cupons de desconto ótimo deles eu peguei de 30% na minha primeira viagem eu peguei de 50% na última viagem que eu fui pra Orlando e nessa agora da Califórnia eu também consegui um cupom de 50% então eu peguei o seguro mais caro deles e paguei tipo menos de 200 reais por conta desse 50% de desconto e eles ainda parcelam em 6x sem juros então fica ligado lá no meu Instagram se você não me segue eu vou deixar aqui embaixo que eu tô sempre soltando lá nos meus stories cupom de desconto da Mondial eu não tenho parceria com eles mas sempre quando eu vejo eu tô soltando pra vocês quando é um desconto significativo tipo de 30% pra cima então vocês podem seguir a Mondial lá no Instagram ou no Facebook que eles também todo mês soltam cupom de desconto lá então fiquem à vontade e a próxima dica que eu tenho pra vocês aproveitando que a gente já tá aqui a sétima dica é chip de celular né o Wi-Fi dos parques eu achei ok na primeira viagem eu não comprei chip e eu usei o Wi-Fi e eu achei ok né eu não consegui ficar conectada o dia inteiro eu usei porque eu queria no básico do básico do básico funciona mas se você assim é que nem eu eu gosto de ficar conectado o dia inteiro falar com todo mundo fazer story fazer um monte de coisa você precisa de um chip e eu recomendo o da EasySin4U né se pra você só Wi-Fi não é suficiente EasySin4U porque cara salvou minha viagem minha última viagem do ano passado foi maravilhoso gente sério fiquei conectada o tempo todo eu nem usava o Wi-Fi do hotel nem dos parques eu só ficava com ele foi maravilhoso chip ilimitado eu tenho parceria com o EasySin4U então realmente eu tenho sou cupom pra vocês sempre 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 solto cupom lá no Instagram me sigam no Instagram porque eu sempre solto sempre solto cupom de desconto eles estão sempre botando 20% de desconto 15% de desconto 30% de desconto na Black Friday eles deram 40% de desconto no chip um chip de dados é maravilhoso se você não vai fazer ligação você pode fazer ligação pelo WhatsApp é maravilhoso gente o EasySin4U é indispensável pra mim eu achava que não era mas depois que eu usei não quero saber de outra coisa a melhor coisa é o chip da EasySin4U porque ele funciona até nos lugares que aparentemente isso não é fraco eles funcionam foda a oitava dica que eu tenho pra vocês é pra usar e abusar das lojas baratas dos Estados Unidos como a Walmart a Dollar Tree que é a loja de loja de um dólar a Five Below que é a loja de cinco dólares e a Ross tem também a TJ Maxx a Marshalls tipo todas essas lojas assim de departamento você tem que ir Target também que é o mercado então use e abuso dessas lojas baratinhas tanto pra comprar coisa pra tomar café no hotel se o seu hotel não tiver café da manhã lanchinho pra levar pros parques pra você não gastar muito nos parques já que o seu orçamento tá limitado água pra comprar água pra levar pros parques se a sua água acabar nos parques pede tap water que é só chegar em qualquer restaurante de qualquer parque pedir tap water please eles vão te dar um copo com água em gelo e você vai beber relaxa a água filtrada a água da bica deles é filtrada algumas não tem um gosto muito bom mas a grande maioria tem e dá pra pra não morrer de sede né você pode comprar também capa de chuva barata lembrancinha pra dar de presente pras pessoas sempre tem aquele parente mala que fica de mimimi quando você volta de viagem falando ai você não trouxe nada pra mim ai meu Deus você não gosta de mim então você vai na loja de um dólar e compra uma caneca pra essa pessoa e fala toma meu amor para de tirar o saco então tipo né é ótimo amo essas lojas eu sempre compro coisa lá e eu recomendo super pra vocês pra vocês não gastarem muito né o outlet também é bom mas essas lojas são maravilhosas são melhores que o outlet a nona dica penúltima dica é o valor em menu que é o menu né econômico dos fast foods os fast foods nos Estados Unidos já são baratos por si só mas se comparar com o Brasil né é tudo é barato né gente vai falar a verdade é principalmente comparando com o Brasil mas enfim eles são baratos por si só só que eles possuem um valor em menu que é tipo um menu econômico um menu mais barato do que o normal né onde os itens custam entre 1 e 5 dólares você pode comer hambúrguer e nugget por 1 dólar sabe então vale a pena você pagar ainda menos se não precisa nem de cupom de desconto o valor em menu já é barato então tem no McDonald's tem no Burger King tem no Wendy's o Wendy's o Wendy's é maravilhoso gente o Wendy's tem o 4x4 que são 4 itens por 4 dólares você pega uma bebida um hambúrguer uma batata frita e um nugget por 4 dólares 1 dólar cada um cara o Wendy's é muito gostoso também é bem melhor que o McDonald's e o Burger King tem a Five Guys tem o Shake Shack tem vários lugares gente então vale super a pena você usar e abusar do valor em menu principalmente esses 3 primeiros que eu falei que é o McDonald's o Burger King e o Wendy's e pra finalizar a última dica é cupons de desconto na verdade são cupons de desconto né gente sabe aquele programa cupom mania que tem no Discovery então que as pessoas vão no mercado com um bando de cupons saem comprando um monte de coisa e não pagam nada isso realmente existe existem sites e aplicativos de cupons que você pode pegar e ter desconto nas coisas os aplicativos mais conhecidos é o Retail Minot e o Snip Snap que eu vou deixar aqui embaixo também que você pode baixar pra poder ter desconto nas coisas né e você pode também pegar os cupons dos outlets e dos shoppings né os cupons da rede Simon você tem desconto nos outlets você pega um tipo um voucher pra trocar por um caderninho de descontos tanto no outlet quanto no Florida Mall é só você cadastrar no site da Simon e pedir né esse esse cupom de desconto né lá tem você se cadastra seleciona nos outlets aí tem o voucher pra você imprimir e levar pra não ter que pagar porque esse caderninho custa 5 dólares se você não levar esse voucher se você levar de graça você leva o caderninho pras lojas e vai comprando e os descontos são maiores ainda porque mais baratos do que já são né então essa é a minha última dica a use e abuse também dos cupons de desconto e é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero ter ajudado vocês com dicas econômicas pra você não gastar muito no Orlando espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau